Detox Produções, o número 1 da NET Coisa como a música que nós fazemos de melhor E hoje vamos apresentar a nossa nova música intutulada Pinguim Como já sabe, muita gente já ouveu Qual é o toque? Muita gente já ouveu A música está só bem consumida Só que... A música já foi roubada O Nero americano roubou a música Temos prova disso Dá-me aqui, caro realizador, aí em casa É o seguinte O Nero americano, pelo amor de Deus Se roubaste ou não, fala alguma coisa Quem roubou quem? O Nero americano, explica-te Fala aqui, diga alguma coisa Vamos colocar aqui uma cadeira, um Luando, sentamos Explicar aí o negócio Quem roubou? Ou vocês é que roubaram a música dele? Não, a nossa música Nós não roubávamos Você tem certeza que ele roubou a sua música? Ele roubou Nero? Quem sabe o que fazer não rouba Tá bem Somos criativos Vamos encontrar o gatuno desta música? Vamos, vamos, também encontramos Quer dizer, não sabemos se é o Nero Até a Neide Tens o microfone na mão Fala, fica à vontade Deixa eu brincar aqui Tá ligado Ela sabe quem são E as pessoas que nos apoiam Sigam a nossa página do Facebook Os HB Muito bem Amanhã, o que é que vai acontecer amanhã? Temos uma atuação no caçocola Zangun E a pessoa aparece Muito bem Os HB Agora vai nos brindar com música boa Porque nós queremos é consumir E também dançar Vamos a isso Vamos Vamos aí Música Muita dor Che, muita dor Não aguento Muita dor Che, muita dor Não aguento Muita dor Não aguento Muita dor Muita dor Isso é também Eu não vou dormir, mãe Eu não vou dormir, mãe Eu quero assistir, mãe Eu quero assistir, mãe Uma boneca Olha da pinguim Pinguim, pinguim Pinguim, pinguim Olha da pinguim Pinguim Pinguim, pinguim Pinguim Olha da pinguim Pinguim, pinguim Meu boneco Meu boneco Che, meu boneco Che, meu boneco Che, meu boneco Estou sofrendo Che, meu boneco Che, meu boneco Piga, liga, piga, liga Eu não vou dormir, mãe Eu não vou dormir, mãe Eu quero assistir, mãe Eu quero assistir, mãe O meu boneco Vou lhe dar pinguim Pinguim, pinguim Pinguim, pinguim Vou lhe dar pinguim Pinguim, pinguim Pinguim, pinguim Vou lhe dar pinguim Pinguim, pinguim Meu boneco Meu boneco Muita dores, muita dores Muita dores, muita dores Não aguento, não aguento Não aguento, não aguento Muita dores, muita dores Muita dores, muita dores Não aguento, não aguento Não aguento, não aguento Ai, vou morrer, vou morrer Ai, vou morrer, ai, vou morrer Ai, vou morrer, ai, vou morrer Se a hora chegar, mãe, vou ter que assistir, ché Juro não vou dormir mais, juro não vou dormir mais A gaveta no trono, a gaveta no trono Não me pega assim, ché, não me pega assim, ché Vai esperar do pinguim, ché, vai esperar do pinguim, ché E saca a pé Esse meu filho já não escuta toda hora pinguim, pinguim Já estou cansada, poxas, eu vou partir esta televisão Eu não vou dormir, mãe, eu não vou dormir, mãe Eu quero assistir, mãe, eu quero assistir, mãe O meu boneco, vou lhe dar pinguim, 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 pinguim Vou lhe dar pinguim, 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 pinguim Vou lhe dar pinguim, pinguim, pinguim Meu boneco Che, meu boneco Pinguim, 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 p Legenda Adriana Zanotto